Oi, essa aula integra o programa Fábricas de Cultura da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Governo do Estado de São Paulo, e é gerenciada pela Poesis. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Jona Santana e o nome dessa aula é Harmonia da MPB e da Bossa Nova. A ideia dessa aula é mostrar para vocês como é possível fazer novas harmonias para a mesma música, né, reharmonizar a mesma música, fazer uma evolução harmônica dentro de uma mesma melodia. É claro que nosso tempo é curto e não vai dar para a gente falar muito sobre teoria e tudo mais, mas mostrar para vocês, através de exercícios, como vocês podem buscar e trabalhar essa rearmonização, essa melhor harmônica. Harmonia é um assunto em música muito sério e leva muito tempo para a gente desenvolver bem a harmonia. Isso é natural, mas uma fórmula eficaz que não falha nunca é você ouvir muito músicas com bastante harmonia e, obviamente, se usar de todos os recursos para poder tocar essas músicas, tirar essas músicas a princípio da partitura, da cifra e, depois, com o tempo, vai acontecer um processo maravilhoso que é a independência. Você só de ouvir uma melodia, você já sabe como harmonizar essa melodia de várias fórmulas, né. Eu vou mostrar uma música que eu escolhi, eu poderia ter escolhido várias, né, entre MPB e Mossa Nova, mas eu escolhi uma música de um autor que, para mim, é o mais maravilhoso de todos, é um dos mais maravilhosos de todos, que é o Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga é o exemplo de um grande compositor, né, o exemplo de um cara que sabia harmonia muito bem e melodia muito bem e que compôs músicas, como a gente já sabe, que são maravilhosas. E uma das músicas que eu gosto muito dele chama-se Assum Preto, que é um nome de um pássaro. Eu proponho para que vocês ouçam essa música aí nas mídias e entendam muito bem, porque a letra é do Humberto Teixeira, que era um grande parceiro dele, fez muita coisa com o Luiz Gonzaga. A ideia aqui é a gente focar mais na música do que na letra, embora a letra seja maravilhosa e dê todo o significado para essa música, mas focar nesse exercício, que é um exercício de rearmonização do Assum Preto ou implementação de mais harmonias no Assum Preto. Então eu vou começar mostrando aqui para vocês no violão, de forma evolutiva. Vou mostrar a primeira parte do Assum Preto tocada de forma, vamos dizer assim, entre aspas, simples. Mesmo com harmonia, com os acordes simples, a música já é linda, maravilhosa. Então eu vou mostrar aqui para vocês. Assim a tonalidade é em Mi menor. Tudo em volta é só beleza Céu de anil E a mata em flor Mas Assum Preto Cego dos olhos Não vendo a luz Canta de dor Mas Assum Preto Cego dos olhos Não vendo a luz Canta de dor Vocês perceberam que eu toquei a música na tonalidade de Mi menor, com apenas três acordes. O Mi menor, o Lá menor, o Mi menor de novo e o Si maior. Agora nós vamos tocar. Agora nós vamos tocar. Agora nós vamos tocar uma segunda versão, com um pouquinho mais de harmonia. Ah, vou dar uma melhorada na harmonia. Ah, vou dar uma melhorada na harmonia. Mi menor, com sétima e nona Tudo em volta é só beleza Céu de abril e a mata em flor Si Lá menor, com sétima Mais Assum Preto Quás sustenido Meio diminuto Si 7 e treze menos Cego dos olhos Não vendo a luz Cantar de dor Mas a sua virtude Cego dos olhos Não vendo a voz Cantar de dor Vocês perceberam que o timbre já mudou bastante O cadencial harmônico já ajudou muito a melodia E a música já ficou com um colorido a mais Então vamos prosseguir no mesmo ação preto Colocando mais harmonia Terceira versão das harmonias Vamos dar um corpo maior Pra isso Pra essa música do assunto preto Tá, vamos lá Mi menor com sétima maior e nona De volta é só beleza Céu de Aníbia abriu E a mata usou Mas a som preto Cego dos olhos Não vendo a luz Canto de dor Canto de dor Cego dos olhos Não vendo a luz Cego dos olhos A mata usou Cego dos olhos Vou tocar de novo Vou tocar de novo Mi vol Té Só beleza Mi menor Sete e nove Céu de Aníbia abriu Mi sus Mi maior Com sexta e nona menor Lá menor com sétima Fá sustenido meio de minuto Si, sete e treze menos Cadência Deceptiva aqui, cadência De Mi Mi bemol Ré, todos menores Sol treze Não, vemol Dois, dó Fá sustenido meio de minuto Si, sete e nove menos Ré, sete e nove Sol maior Dó, sete mais Não, vemol Olha esse acorde que bonito, ó Sol maior com quinta aumentada e sétima maior Vou tocar pela última vez pra vocês perceberem bem Volta é sorpresa Volta é sorpresa Sente a rir e a mar Pessoal, é interessante que vocês ouçam esse vídeo, vejam esse vídeo várias vezes Pra vocês tocarem Pra vocês tocarem A medida que vocês forem tocando De forma simples Depois uma outra forma um pouquinho Com um pouco mais de harmonia E depois uma terceira forma com bastante harmonia Vocês vão perceber Que a música depende muito de vocês Que a música depende muito de vocês Da interpretação de vocês E vocês só vão conseguir essa independência harmônica e melódica Com esses estudos Que é a coisa mais maravilhosa do mundo Acho que até hoje não inventaram nada melhor que música Infelizmente O nosso tempo é muito curto É limitado Porque eu gostaria muito de falar de teoria E explicar Tintim por tintim Porque em música tudo Absolutamente Tudo tem explicação Teórica Mas nem sempre a teoria salva a nossa vida O que salva a nossa vida geralmente é O coração A intuição A sensibilidade E esse é um grande passo Para que vocês Desenvolvam Essa música Maravilhosa Do Luiz Gonzaga E do Inverte Teixeira Ela tem quatro estrofes Que são iguais Música A fórmula musical é igual São quatro estrofes Com a fórmula musical igual Se você tocou a primeira Você consegue tocar as outras três Então ouçam bastante Nas mídias E toquem de forma simples E depois Vim colocando alguns outros acordes Assim Baseados no que eu fiz Até chegar nesse Grande Dessa grande progressão harmônica Dá pra fazer um pouquinho mais Mas eu não vou complicar Porque a gente não vai se ver muito por aqui Se Deus quiser Beijo pra todo mundo Muito obrigado Espero que vocês estudem Tchau 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 Tchau